Fala galera, meu nome é Thiago e sejam bem-vindos ao canal Febre do Aço Febre do Aço E o vídeo de hoje tá muito legal galera, que nós vamos falar dessa faca aqui Essa daqui é a Strong Army, é uma réplica da Strong Army E detalhe galera, eu vou falar dessa faca porque ela tinha sumido e agora ela voltou a vender Então eu vou deixar o link também na descrição Certeza que vocês vão gostar, porque essa daqui é uma das facas preferidas que eu tenho E ela é extremamente funcional e ótima pra sobreviventes Você que gosta de fazer essas atividades mateiras, passar o tempo no campo Essa faca aqui cara, é excelente pra esse tipo de trabalho Essas dicas, essas coisas legais, você só vai ver aqui cara, aqui no canal Febre do Aço É por isso que eu falo pra você, se inscrever no canal e se inscreve no canal agora Ele é de graça meu, e gostou desse vídeo dá um like É um jeito que você vai ajudar e vai fortalecer aqui o canal Febre do Aço E lembra, tá vendo esse sino aqui ó, ativa o sino Quando você ativa esse sino, você recebe mais vídeos como esse Então chega de conversa, bora lá pra bancada que eu quero mostrar essa faca E eu vou mostrar todas as funcionalidades dela E detalhe, vou mostrar outras facas também que são bem acessíveis Tá duvidando? Então bora lá, chega mais Essa faca aqui que vocês estão prestes a conhecer é uma das facas preferidas que eu tenho Por mais que eu tenha facas super legais cara, tipo como a faca AMZ da Embel Ou esta faca aqui Bowie, também da Moela Ou esta faca aqui que eu gosto pra caramba também da Buck, que é FullTang Eu admiro e gosto muito dessa faca pelas funcionalidades Cara, que são infinitas na verdade E eu vou mostrar pra vocês o porquê E pra quem não sabe galera, tá chegando aqui e é novo no canal Esta faca aqui eu já apresentei algumas vezes aqui no canal Só que é o seguinte, eu estou apresentando ela aqui de volta Porque ela voltou a vender Eu achei ela de volta Então as pessoas ficavam me perguntando sobre ela Então essa é a função do canal Febre do Aço Como eu havia prometido pra vocês, quando ela voltasse Eu ia falar aqui pra vocês que ela voltou E eu não tenho nada a ver com o vendedor da loja Eu nem conheço, tá galera? Esta aqui é a missão do canal Mostrar pra vocês e indicar o caminho das pedras O caminho das facas, na verdade Na apresentação da faca você já fica impressionado pela bainha É uma bainha de ótima qualidade E esta daqui é uma réplica da faca Strong Arm Da Geber, tá? Tanto é que ele vem até escrito aqui Olha que engraçado aqui, ó Ele vem escrito aqui que eu vou mostrar pra vocês depois Pra que serve isso Geber, ó, tá vendo? Então é uma réplica bem cara, fiel mesmo A original Há quem diga que não é uma réplica É uma segunda linha Ou seja, é uma faca ali Que por detalhes, tá? Às vezes do cabo, essas coisas Não foi aprovado Às vezes o aço É isso, Thiago? Cara, o aço dela é muito bom Eu já usei bastante essa faca aqui Não essa, tá? Mas tem vídeo aqui, ó Esse vídeo aqui Vocês podem olhar É uma faca que eu dei pro meu pai Eu dei uma igual pro meu pai E eu usei a dele Não usei a minha Porque a minha é pra coleção Eu ia ter um xodó com ela Mas se eu precisar Eu sei que ela vai aguentar o bar Esta faca aqui Com kit completo dela Ela total aqui O peso dela é de 303 gramas Com kit completo Bainha e todos os acessórios E a faca sozinha Pesa 208 gramas Como eu já disse antes, galera É uma faca mediana Não acho nem ela pequena Nem grande Eu acho uma faca média Ela tem um tamanho Mais ou menos De um canivete tático Isso que é o interessante 24 centímetros Quase 25 centímetros, tá? De lâmina Ela tem 13 centímetros Lâmina de corte 11 centímetros E a lâmina lisa dela Aqui no total São 7 centímetros e meio E o resto aqui É a lâmina serrilhada Uma faca, galera Que tem aqui no seu dorso 4 milímetros e meio De espessura Ou seja, é uma faca Pequena valente, né? Pra vocês terem uma noção Essa aqui é a MZ Da Embel, tá? Ela é mais espessa Aqui, ó Do que a MZ Dá uma olhada aqui Pra vocês verem Ela é um pouquinho Mais espessa Que a MZ Só que, claro Esse aqui é um aço 420, ok? E é um aço bom, galera Não é Ah, Thiago Então não vai adiantar Essa faca Não é, galera O aço 420 aqui Nessa situação aqui Uma faca de sobrevivência É muito bom Porque mesmo que você Perca aqui o fio dela Você consegue afiar rápido Em qualquer lugar Que vocês tenham Se vocês estiverem ali Na mata, ali na selva Com um pedaço de pedra Uma pedra mesmo, tá? Você consegue afiar Ou segurando desta forma Ou mesmo utilizando ela Como a gente faz Pra afiar em pedra, ok? Entre os aços mais duros Você não vai ter essa facilidade Vai demorar mais, ok? Consegue Consegue, Thiago Mas você vai ter que ter Uma pedra bem mais abrasiva Então aí Vai variar muito Da escolha que você Vai ter ali no momento, né? E às vezes ali no meio do mato Não tem como você escolher, né? Uma graduação tanto Outra graduação Então Esse tipo de faca aqui Esse tipo de lâmina 420 Fácil de afiar Não enferruja É resistente E não vai quebrar Não vai te deixar na mão, não Pra ter um exemplo aqui, ó Bem prático Por exemplo Essa faca aqui que eu tenho Essa daqui é uma faca boa E que meu pai que me deu Quando eu tinha 18 anos Meu pai me deu Ele foi lá pra Espanha E me trouxe essa faca E essa faca aqui, ó Quero que vocês dêem uma olhada aqui Medi em Espanha, ó Molibdênio vanadio Esse tipo de aço aqui, galera É um aço usado em ferramentas Ou seja É um aço muito duro Esse tipo de faca aqui Com esse Esse tipo de faca não Esse aço aqui Pra afiar Meu Dá um trabalho Mas quando pega o fio Sai de perto Mas não é uma faca Que eu consigo afiar ela Em qualquer lugar assim Com facilidade Eu consigo Consigo Que eu tenho mais habilidade, galera Mas não vai ficar Como se eu afiasse Uma dessa daqui, tá? Em qualquer outro lugar Ou numa pedra específica Tal Esse daqui requer já Um trabalho mais profissional E essa faca aqui É o seguinte, né? Como eu falei É uma faca ali De segunda linha Ou seja Era uma faca mesmo Da Geber Mas por alguma coisa Que é alguns detalhes Algum material Que não deu certo Eles descartam Aí vem uma empresa E compra aquele lote, né? Então Quem comprou foi a HZ Então o modelo dela É a HZ 1179 E detalhe Eu já peguei na mão Meu amigo tem uma original E elas são iguais, cara São iguais mesmo Sério mesmo E tem dois modelos, tá? Tem um modelo da lâmina lisa E um modelo da lâmina semicerrilhada Eu nunca achei o modelo da lâmina lisa E essa faca aqui Original Ela custa mais ou menos 900 reais Por isso que eu tô trazendo aqui Pra vocês, galera Essa dica Porque todo mundo Ficava me perguntando Sobre essa faca E ela voltou Então tá aí Pra vocês não perderem a dica Vocês entram na descrição Que vai estar o link Lá vocês caem direto E eu não tenho nada a ver Com o dono da loja Já falei Cabo dela aqui É impressionante É um cabo emborrachado Vou chegar de perto aqui Pra vocês verem o detalhe Molhada Mão úmida Mão seca De qualquer jeito O grip é muito firme Essa parte aqui, galera Eu acho interessante Porque além de fazer Essa pegada aqui Que é boa também Pra você utilizar Ela também serve Porque isso aqui É a trava dela Porque na verdade A faca vai se travar Aqui Nos dois lados Então por isso Que ela é ambidestra Os dois lados são iguais Então tanto faz Se você é canhoto ou destro Olha aqui o encaixe Olha o clique que ela faz Bem firme E ela fica firme mesmo Eu também adoro Esse estilo de lâmina E olha o desbaste Que é feito aqui em cima Esse tipo de desbaste Aqui você tá vendo Que a mesa da faca é reta O que é mesa, Thiago? Mesa é essa parte aqui Por exemplo, essa faca aqui A mesa dela Aqui tem uma cava Essa daqui não tem A mesa é reta Então ela tem uma mesa reta E a ponta Olha só o desbaste Que é feito na ponta aqui Tá vendo que ela não afina Por exemplo Como essa daqui Ela vem aqui E fica bem fininha Não Ela tem uma Claro que perfura Mas é mais espesso Ou seja Dá pra você Botar impacto mesmo Ou até mesmo alavancar Claro Uma das coisas Que torna essa faca aqui Muito legal, cara É a portabilidade Então você pode colocar ela De várias maneiras Você pode portar ela De várias maneiras Na verdade A que eu mais gosto É do acesso rápido Presta atenção Como é fácil Tem um botão aqui De acesso Você tira Coloca aqui No seu cinto Travou aqui O botão Pronto Ela tá segura E ela fica Bem firme Ela não solta Não é o botão Fica bem firme A outra forma E caso vocês não perceberam Fica bem grande Aqui, galera Tá vendo Mas você pode também Diminuir Esse aqui Como? Tiago Você tira aqui E preste atenção Como você retirando Essa parte Ela vai ficar menor Tá vendo? Apenas aqui Esta alça E detalhe Isso aqui É um nylon militar Bem resistente Bem forte E você pode também Graduar O tamanho Que você quer Colocar aqui Eu posso diminuir Deixar o cabo Mais pra cima Ou colocar aqui E deixá-la mais pra baixo Então ó O acesso também Fica fácil Prático E super resistente Só que dessa vez Mais fininho Mais discreto E não é só isso, galera Pode ficar mais discreto ainda Tá vendo que tem Esta parte aqui Isso também Eu vou mostrar aqui Pra vocês Esta parte aqui Você retirando aqui Você tira E ela vai ficar menor ainda E isso também Possibilita Você fazer Isso daqui Galera Tirando aqui Tá vendo Eu posso retirar Também esta alça Você consegue retirar Esta alça aqui Tiago Consigo Olha só que interessante Se eu retirar Esta alça Mas pra eu retirar Esta parte aqui Eu preciso retirar A faca Eu retirando Aqui a alça Eu fico com ela Neste porte Aqui Um porte velado E aí eu consigo Também colocar Por exemplo Em bolsos Ou até mesmo Se eu quiser Encaixar por dentro E pronto Nossa Tiago Que legal Que bem louco É sim galera E agora Que vem esta parte Aqui Esta parte Que vocês estão vendo Você pode fazer o seguinte Colocando aqui Você coloca uma alça A alça da sua mala E pode deixar a faca Pendurada Tiago Mas ela não solta Ela não solta galera Ela trava muito bem Eu vou mostrar mais de perto Qual o sistema de trava Que ela tem E o sistema Pra destravar Caso vocês não perceberam Tem um grip aqui Que você encaixa o dedão E empurra E aí ela destrava Então é uma faca Muito legal Cara Bem portátil E versátil E também a outra parte De você carregar ela Que entra esta parte aqui E Tiago Por que você tem isso aqui Isso daqui sai e fica Porque galera Você pode pôr a faca Manter a faca Ou tirar ela E ficar apenas Com este suporte E eu vou mostrar Pra vocês Como é que é que faz Esse sistema Que eu vou ensinar Pra vocês Se chama sistema mole Ou seja Ela vai ficar No sentido horizontal Nas minhas costas Ela não vai ficar assim Verticalmente Horizontal Então pra isso Você vai pegar Essa pecinha aqui Vai encaixar aqui De volta Pera aí Deixa eu encaixar aqui Certinho Pra fixar aqui O suporte Depois você vai retirar O cinto No caso aqui Quando eu carreguei ela Quando eu usei Eu tirei até Esta outra parte Então você vai passar Aqui os passadores De cinto Tira quase todos Esse daqui também Ok E aí você vai vir Com a faca No caso aqui Ela vai ficar virada Aqui pra mim Porque eu sou desta Então você vai pegar O cinto E vai passar Nesta parte Aqui E ele vai vir aqui Correndo normal Vem aqui Até onde você Quer deixar Volta aqui No passador De cinto Deixa eu passar Aqui atrás Vem aqui Nas laterais E aí você volta Aqui Eu quero mostrar Pra vocês Que ela fica Bem firme E você vai poder Sacar ela Normalmente Aqui Bem firme Está aqui A faca Está aqui Veja E se eu puxar Ela pra cá Como ficou Passador de cinto Aqui Ela vai sair Aqui normalmente E a bainha É ambidestra Então tanto faz O lado Que eu voltar Aqui ela Ela vai entrar Então está aqui Bem portátil E versátil Nesta faca Aqui galera A original A Strong Army É utilizada Pelo exército Americano Então eles utilizam A faca Tanto para Sobrevivência Como também Para combate Combate corpo a corpo Combate de guerrilha Então é uma faca Interessante Porque ela tem Várias peculiaridades E você vê Que ela aguenta o baque Eu já testei ela É claro Mas você vê Pela espessura Da lâmina Você vê Pelo contrapeso Que essa faca Tem aqui Que é certinho Ela é full tang Então as habilidades Aqui pra você Manusear a faca É interessante No combate Você faz as posições Corretas Sempre Posicionando aqui O dedão Corretamente Ela tem Como ela tem Um contrapeso Ela parece Uma extensão Do seu braço Certinho Eu adoro Esta faca E espero E espero nunca Utilizá-la Para combate Para vocês Terem uma ideia Dela Do contrapeso Que essa faca Tem Vou soltá-la Como se fosse Uma seta Aqui mesmo Só para vocês Verem Como ela vai Certinho Aqui ó Retinho Aqui no alto E também Vai acontecer A mesma coisa Caso você Precisa Arremessar a faca Ela vai Como se fosse Uma seta Também Ou seja É uma faca Bem resistente Não se engane Pelo tamanho Dela Por exemplo Esse pomo Quebra vidro Quebra crânio Você consegue Golpear Fortemente Vários tipos De materiais Com força Que ela chega Até Enfincar Aqui ó Para você ver Que não é brincadeira Que eu estou falando E ela resiste Muito bem Olha aqui ó Como é que fica Só para vocês Terem uma noção Do impacto Que ela permite Do orço De qualquer jeito Que você quiser Essa faca Que vai resistir Pô Tiago Muito legal Gostei da faca Mas eu já entrei ali E eu vou falar Um negócio para você Eu estou meio apertado Mas aí que está O lance do canal Febre do Asco Por isso que eu falo Para vocês se inscreverem Aqui no canal Porque o que acontece Algumas empresas Foram lá e copiaram O modelo Dessa faca Mas vocês vão ver Que é bem diferente Mas eu vou deixar Até a bainha Para vocês verem Que é igual Eles copiaram Uma bainha Aqui ó Olha só Essa faca Aqui Só que aí que está A questão Olha aqui a bainha O desenho Aqui ó Bem parecido Né cara Aqui até O recorte Aqui Essas partes Tiago Essas partes Aqui Bom galera Essa daqui Tanto serve Para você Prender também A faca Em algum lugar Que você queira Tá Também serve Galera Por exemplo Se você quiser Fazer um kit Por isso que eu falo Que é uma faca De sobrevivência Pega um kit Ali com pedeneira Numa latinha Alguma coisa assim Algodão Para você fazer Ali um fogo Iniciar o fogo Põe aqui E prende Com o paracord Pode enrolar Ela inteira No paracord Que ela vai Fubeu Tem N funções Aqui essas facas E essa daqui Copiou a bainha Igual Só que Para baratear Eles não fizeram Igual Aqui essa parte Tiago E ela cabe Aqui dentro Galera Eu não sei Cara Uma boa pergunta Viu Deixa eu dar uma moiada Aqui Não cabe Pelo seguinte Você já vê A espessura Da faca Aqui Que é bem diferente Vou botar Uma do lado Da outra Para você ver Uma é bem fininha E a outra Aqui é bem mais espessa Essa daqui Cara Tem quase 5 milímetros De espessura E agora Que tal o negócio São facas diferentes Elas são parecidas Aqui Mas são diferentes Você viu A espessura O aço Essas coisas E ó Já teve muitos relatos Que aqui o canal Febre do Aço Não mente para vocês Viu galera Já teve relatos Da pessoa comprar Essa faca aqui E não é mentira não Da pessoa tirar Da bainha E essa lâmina Já sair na mão dela Falou Pô Tiago A lâmina saiu Da minha mão Então a minha Nunca saiu Eu já fiz testes Com essa faca Aqui Tem vídeos dela Arrachando lenha Fazendo um monte de coisa Assistam Que é muito legal E a minha Nunca veio zicada Então as vezes Vem defeito de fábrica Vem alguma coisa Mas Aí o que que aconteceu Já vi até canal Viu galera Falando sobre essa faca Que aconteceu isso Mas até no próprio canal Que eu vi A pessoa pegou E colocou aqui Um epóxi Tá Extremamente forte Encaixou a lâmina de novo Ele falou Que nunca mais saiu E ele tentou Ele judiou Da faca Para ver se ela saia de novo E ela não saiu E o aço Continua a mesma coisa E ele continua Utilizando a faca Ou seja Se você for adquirir Uma dessa aqui Saiba Que isso Pode acontecer Você pode ser Por exemplo O premiado Como também Teve gente Que falou Tiago A minha Nunca soltou A minha Tá normal Então Então Você vai ter Por exemplo Eles seguiram Exatamente os modelos Tem esse outro modelo Aqui Quero mostrar para vocês Que parece um punhal E tem fio dos dois lados Aqui Outro modelo Aqui Tem a lâmina Serrilhada Aqui em cima Também Não lembro se foi dessa Que soltou Dessa Mas me falaram Já que soltou A lâmina Também galera Tem dessa daqui Da Taui Com a lâmina Igualzinha Igualzinha que eu digo O formato aqui Da engenharia Com a lâmina Semi serrilhada Mas por exemplo A Taui Essa daqui É uma outra faca E olha aqui A bainha O desenho É parecido Mas essa faca Aqui é uma faca Bem legal Ela tem a lâmina Semi serrilhada Olha lá Só que é diferente O clipe dela Ela tem um clipe Mais acentuado Um desbaste Diferente E é mais fina Mas aqui Ela tentou Copiar E imitar E é uma faca Legal A ergonomia Dessa faca Aqui é bem interessante Não sei se tem mais Para vender essa faca Mas é bem legal E o que eu estou falando É real mesmo Viu galera Desse negócio da faca Ter mais Eu não tenho mais Sabe por quê? Porque tudo começou Quem não sabe aqui Quem está chegando No canal agora O canal Febre do Aço Mesmo começou Com uma bendita De uma faca Que é a faca 3401 A XV3401 Que é essa daqui E quando eu mostrei Essa faca Ninguém botou uma fé Na faca Eu apresentei a faca Só que cara Eu já sabia Que essa faca era boa Só por pegar ela E ver Que é a construção Dela e tal Então um dia Eu resolvi fazer um vídeo E testar A bendita da faca Xingu 3401 Essa daqui E eu testei Fiz um vídeo Cara Bombou Foi aí que começou O canal Febre do Aço É aí que eu comecei A ter inscrito Essas coisas Porque as pessoas viram Que eu testei E deu certo Tanto deu certo Que eu falei Galera Essa faca é boa E a galera comprou Comprou a faca Acabou Não tem mais Ô Thiago É por isso que eu tenho Aqui ó Outras A minha está até aqui Estou usando na cozinha Para você ver que não é zoeira Deve estar até suja Aqui ó Estava aqui do meu lado Então eu tenho várias dela E é por isso que eu estou falando Para vocês galera E estou dando Essa dica aqui Para vocês Porque depois Vocês não vão achar mais Não acham mais Porque a última vez Que eu fiz vídeo Sei lá Quando eu tinha essa faca Faz mais de um ano Dois anos atrás E agora voltou Então não vacilem Vou dar mais uma dica Para vocês Caso vocês falam Pô Thiago Não Eu ainda Eu sei que você testou Thiago Eu confio em você Mas eu sou meio cabreiro Eu fico meio cabreiro Com esses negócios Então Opções para vocês Aqui galera São três opções Aqui que não vai deixar Vocês na mão Sério mesmo Já usei muito Essas facas aqui Essa daqui Quero mostrar primeiro Para vocês verem Que eu judiei mesmo Tem vídeo dela no canal Eu fazendo de tudo Com essa faca Uma faca full tang Da Cimo É a faca borba Eu acho ela bem da hora Cara Porque ela tem esse formato Em drop Também a faca espessa Muito legal Cara Uma faca que não vai te dar Trabalho nenhum Vem com a bainha Legítima em couro E outro Produto nacional Lembra Se eu colocar o código FEBRE20 Você tem 20% de desconto Cara Nessa faca Ou qualquer coisa Que está lá No site da cutelaria Cimo Outra faca aqui Que eu recomendo Que eu acho muito legal É essa faca aqui também Essa aqui é a CICA90 Ela tem um acesso rápido Aqui da bainha Você coloca E ela também Tem o mesmo estilo Aqui quase né Da bainha Que vem até aqui em cima E olha só Que legal Cara O aço dela É um aço premium 5CR15 Uma faca pequenininha Full tang Também Dá para você Desosquear Colocar aqui Um cabo de madeira Se você quiser Vem com um olhão Faca muito legal Um grip E ela tem aqui Uma afiação diferente Dessas outras facas Quase parecida Com essa daqui Com a Moracnive Essa daqui É uma base É acho que se eu não me engano É a faca mais barata Tem da Moracnive Excelente faca Um aço violentíssimo Corta que é uma beleza E para os trabalhos De Bushcraft Não há melhor Do que esta faquetinha aqui Muito bem Chegamos ao fim Espero que vocês tenham gostado E aí gostou? Tiago Mas que faca legal Tiago Você viu a espessura da faca Galera é uma faca bem legal E ela aguenta bem o vaca Vale muito a pena essa faca Se você não quer perder Essas dicas Essas coisas legais Se inscreve no canal Caramba Ele é de graça E gostou do vídeo Dá um like Sério mesmo É o jeito que você vai ajudar E vai fortalecer Esse tipo de conteúdo E lembra Está vendo esse sino aqui Olha lá o sino Que que faz com o SID Ativa o sino Quando você ativa o sino Você recebe mais vídeos como esse E não precisa Vigatriz que acabou Porque vai aparecer aqui Vários cards É só você clicar em um deles E continuar assistindo O canal Feb do Asso Tudo bem? Então beijo no coração Fica com Deus E até a próxima Uou Tchau Tchau